É isso aí rapaziada, jingle bell, jingle bell, hein rapaziada, chegou o Natal, hein? Lembrando da promoção aí pra vocês, aí ó, se você ainda não comprou cavaquinho, o banjo da Oliver, tá chegando seu momento, hoje é dia 20, esses aqui já tão tudo encomendado, certo? Aqui é o banjo da Oliver, esse banjo da Oliver aqui vai lá pro André Roberto Lopes, é isso aí, André Roberto Lopes lá de Salvador, Bahia, esse banjinho aqui amanhã vai tá pedindo pra Bahia, hein rapaziada, é isso aqui ó, banjo da Oliver, certo? Ele comprou e amanhã mesmo, dia 21, vai tá indo pra Bahia junto com a apostila, ele pediu a apostila também, vai tá indo junto com a minha apostila aí, Emerson Brasa, se você não conhece meu site aí, é só entrar lá no meu site, www.emersonbrasamusic.com.br, ó, lembrando, promoção de Papai Noel até o dia 25, hein? Banjo e cavaquinho na promoção, mais um cavaquinho aqui da Oliver também, esse cavaquinho aqui é o seguinte, rapaziada, já tá vendido também, hein? Esse aqui amanhã vai lá pra Balneário, Pinhal, né? Balneário e Pinhal, isso aí, Rio Grande do Sul, Gilberto, Gilberto, grande Gilberto, Bruno comprou lá, isso aí. Então, o banjo da Oliver vai tá indo lá pra Salvador, Bahia, e é o seguinte, esse Andrés aqui, Andrés Roberto Lopes, é o seguinte, da Bahia ele vai pro Uruguai, que ele tem um rapaziada que faz um ritmo, uma escola de samba, e ele vai tá levando esse banjo lá pro Uruguai, lá, né rapaziada? Você que ainda não comprou o banjo e o cavaquinho, tá chegando o seu momento, hein rapaziada? É isso aqui, ó, um cavaquinho já tá vendido, da Oliver, outro banjo da Oliver já tá vendido, e só tem mais um cavaquinho e mais um banjo da Oliver, na promoção, hein? Banjo, 320 reais, até o dia 25, hein? Não perca essa chance. Cavaquinho também da Oliver, 170 reais, beleza rapaziada? É isso aí, ó, não perca mais essa promoção, hein? Esses aqui já tão vendidos, rapaziada. Valeu, valeu. Opa, ao contrário, hein rapaziada? Jingle Bell, Jingle Bell, valeu, valeu. Opa, 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 opa.